Márcia Cabrita morreu nesta sexta-feira aos 53 anos. A atriz carioca que participou do programa humorístico Sai de Baixo se afastou da novela Novo Mundo há três meses para cuidar da saúde. O ex-marido e pai da filha da artista informou que ela estava internada há 10 dias em decorrência do agravamento da doença. Ela teve a morte confirmada no início da madrugada. Parentes disse que ela foi em paz e não sofreu. Márcia sofria de câncer no ovário. Ela foi diagnosticada com a doença em março de 2010 e como parte do tratamento havia retirado os ovários e o útero. Nossos sentimentos à família.